Galera, o seguinte, vídeo de hoje, ladeira sem freio do vulcão, aqui na parabólica né, no vulcão, parabólica, como você quiser chamar, só de carro S2 mano, só carro apelão, eu peguei esse carro aqui ó, é, tá com a pintura da SVJ, isso é uma SVJ, é a Cian né, olha lá ó, Cian Rolstein, mas ela tá com a pintura da SVJ, vou até confundir. Vamos lá, ladeira sem freio, só de classe S2, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito, 1, 2, 3, vamos ver, tá escurecendo, vai ser ladeira na escuridão, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou ter que ir devagarinho aqui, porque tive um problema, é um lag, é um lag, é um lag, é um lag, Meu, meu não foi lag não, meu, foi ruindade mesmo, bati nas pedras, tá, mas tá bom aqui, aqui dá pra descer, aqui dá pra descer de boa, vou tentar descer aqui, você tá achando que o lag tá, eu vou descer de boa, Mano, não era nem o lag, não era nem o lag, não morreu, cara, não sei o que vai acontecer, meu amigo, segura, segura, Zói, vim aqui na frente, mano, tô conseguindo descer aqui, Nossa, isso vai descer, eu ligou o farol, eu ligou o farol, vai ser de noite, hein, vai ser ladeira sem freio na madrugada, madrugada não, que tá anoitecendo, agora não é de noite só, Tá aqui meu carro tá roubado, hein, a princípio, 80 por hora na ponte, eu tô 85 aqui embaixo, 80 por hora na ponte, tô atrás do titânio, eu nem sei se esse carro é bom, 80 por hora na ponte, eu tava 99 na ponte, é, a minha ponte não foi muito boa não, é, eu tô devagar, É pesado essa Lamborghini aqui, mano, total de ônibus, a Lamborghini Sian, Nossa, foi muito mal, meu carro também não tá muito gostosinho, não, É, o Mercedes parece que tá roubado, hein, é, mas eu acho que eu não chego lá na frente não, hein, mano, Eu tô nem na curva, eu passei, ó, tá aí o Anderson, o Anderson tá na minha frente aqui, Quem tá o primeiro lá na frente? É o Rick, mano, é ele que tá de Mercedes? Aham Entrou um cachorro, oi cachorro, tudo bom? Manda um salve, cachorro, Olha lá, salve, é nóis, é nóis, isso, tamo junto, Aí, Tê, tamo gravando, é, tamo gravando, É, Alguém se muta aí, velho? Tamo gravando, cachorro, Será que o cachorro vai se tocar, que não é, você tá gravando ou não? Não sei, não sei, não sei, não ia desistir, vim até descendo marcha, mas não vou desistir, não, Tô indo devagarinho aqui, devagarinho, O importante é participar, né? É, oi, vem ferrando, velho Não, não passa não, Zói, corre, cara, ele vai passar Vem ferrando, velho Não, não passou Mano, ela vai chorando, 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 mas ela vai longe, mano, um ponto pro Rick, vambora, One, two, three, largado, vambora, então, aproveita que você tá largado, vambora, agora eu vou pular na moral, assim, né, neg, nem neg, não, tá travado mesmo, travado? Topei esse Tee, catopei É, mano, é que o Claudio é pra... Pulei a 220 agora Pulei a 220 agora Pulei a 220 agora É, segura, segura, segura Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg 300, meu Deus, Berg Meu Deus, 290 Pulei o negócio 285 Pulei o negócio a 290 O que é agora essa curva aqui? Será que eu faço? O punk fica embalado igual, né, mano? Meu Deus. A tua Lampo também fica embalado, Zói. Embalou demais, velho. Acho que bolou até muito que não era pra embalar. Pulou a quanto aí? Ah, caí durão. Tô na ponte, mesma coisa. 84 na ponte, velho. A Lamborghini interior... Ah, o interior das Lamborghini é igual de Gol, mano. Gol, Passat, Amarok. Por que os caras não me mudam no interior? Muda por fora, mas não muda por dentro. É o mesmo volante, é o mesmo painel. É, é mesmo. Tá certo. Agora eu entendi. Você entra em um Amarok de 200 e poucos mil, aparece um Gol de 80. Você entra num Jetta, aparece um Golf. Tá uma agonia, velho. Tudo igual. Eu sei que... O Golf tá impossível. O cara... Usa a mesma coisa em vários, né, mano? Pra... Despesa de gasto, né? Mas vai você comprar um e comprar o outro. Preço totalmente diferente. Os caras podem economizar. Mas na hora que a gente vai pagar, não, né? Ah, o interior, 80 mil do Gol. Interior da Amarok, 200 é igual, mas peraí. Não faz sentido aí. Quem tá nessa vantagem? Quem tá na vantagem? Só a marca, né? Porque ela usa o mesmo interior e um carro de 80 e um de 200. Brasileiro, mano. Só se ferra, velho. Verdade é essa. Mas brasileiro, a nação que nasceu pra se ferrar. Será que busca, Zog? Não sei. Vai embora. Será que sim? Será que não? Vai dar eu? Vai dar Anderson? Ah, você vai buscar. Você vai... Eu acho que não. Meu carro tá perdendo muito bala. Esse aqui eu não pego. Vai, 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 vai. Passou já, ó. Eu já parei, já. Ficar atrás. Tô tranquilo. Passou me dando o dedo ainda do meio, olha lá. Carro e uma moto. Carro e duas motos de lado, ó. Um ponto pro Rick, né? E um ponto pro Anderson. Vambora. Um, dois, três. Eu vou pular por último. Vai, Titanic. Vai, Drin. Tô lagado. Meu Deus do céu. Colégio. Lagado. Ah, o Drin tá lagado. Caramba. Eu vi mesmo que você tá lagado. Vou pular mais de boa aqui, ó. Mano, a visão daqui de cima é bonita, né, velho? Pode falar. De noite, de dia. Eu caí errado. Meu Deus do céu. Tem um cara ali que passou a... Vai, Rick. Onde você vai? É, mano. Ô, Titânia, onde você vai? Ai, meu Deus. Cai tudo errado. Segura, segura, Zóio. Ai, meu Deus. Calma que eu tô chegando. Ai. Ah, mano. Bati. Mano, mas não adianta vir tão cheio, velho. O Gabriel caiu. Não adianta vir tão lotado. Olha lá, olha lá. Eu vou bater no Anderson. Ah, embalei o Anderson, mano. Ou não, né? Ah, vai que ele me parar, velho. Cara, embalei tanto que eu te estraguei, velho. Vai embora. Aí, vou descegar que dá 40 por hora. Vai embora. Vou alcançar. Pô, eu te bati, velho. Tacaneei, né? Mas não tinha o que fazer, mano. Não tinha pra onde eu ir, tá ligado? Ou eu te batia, ou eu... ou eu te batia, ou eu te batia, mano. Não tinha... Escapatória. É, não tinha outra escapatória, não. O que fazer? A minha marca tá de 35 por hora aqui, ó. Rickzinho, bate na minha bunda. Ô, vazou, hein? Ih, lá, Rick. Vazou, vazou, vazou. Tô batendo a bunda do Henrique aqui, ó. Que suai, cara. Ah, eu bati quando eu... Não fui descer, mano. Vá, Henrique. Te dei impulso aí, velho. Vazou, vazou. Dei impulso. Pra galera do vídeo aí não falar, eu dei impulso do Henrique porque eu sabia que eu já não ia ganhar. Tava lento demais. Capotei. Aqui vazou. Ô, Rickzinho. Mesmo o Zoy me batendo ou descendo lá, 40 por hora, tô quase alcançando. Mas perde bastante. É, então. Eu dei um total no Henrique pra ajudar ele a ficar um pouco mais longe. Será que o Zoy o Game vai fazer dois pontos? Será que o Zoy o Game vai fazer dois pontos? Nossa, vocês nem vieram, mano. Que? Vocês tudo se ferrou. Dois pontos pro Zoy. Hã. Fala comigo. Na passada, você tinha feito um ponto? Eu já tinha feito um ponto. Ah, não. Não fiz ponto, não, né? É, então. Ah, é mesmo, mano. Eu quase fiz o ponto. Acerta, acerta. Olha lá o Zoy querendo dar um derrubão. Aí não, ó. Convida pro comboio, velho. Convida aí, Gabriel. Que até doente. Olha como é que ele tá forrando. Um ponto pra mim. Jogo. One, two, three. Mano, nem contei pra você. Ah, lembrei. Tem uma ideia aqui, uma notícia pra dar aqui, ó. Eu tenho que avisar em todos os vídeos essa notícia importante. Eu esqueço. Eu estou fazendo live todos os dias. Lá na Twitch. Então, estou fazendo live lá todos os dias. Vai lá e dá um oi pra mim, né? Vai lá, Zoy. Eu vim pelo vídeo. Eu falo no vídeo lá que tal. Vai lá. Ah, Zoy, cadê o link? Não deixe na descrição, galera. Porque tá ligado, né? Não pode, né? Mas é, é só ir lá no Twitch e me procurar lá. Você me acha. Eu tenho certeza que você me acha. Zoy o Gamer. Fácil de me achar lá. Já é verificado lá. É muito fácil. Vou botar na pesquisa lá Zoy o Gamer. Não me acha. Eu vou te bater. Pulei. Pulei mais ou menos. Meu Deus, zé. Meu Deus, zé. Meu Deus. Meu Deus. Zoy morreu. Ai, quase que eu morri também. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo o que tinha acontecido com um amigo aí agora há pouco aí. Comigo? É. Quando eu te bati na sua bunda, te encorrei pro lado. Ah, entendi. Não, aconteceu comigo, mas agora ninguém bateu na minha bunda. Foi sozinho. Foi sozinho. Cai da cama sozinho. Vai lá em cama quando você dá um... Sabe o que me lembrou quando eu falei de cama agora? Quando você bate o Day Jim in D. Aí é alguma coisa. Daqui, né? Nossa, essa dor que isso aí dá. Nossa. Ai, véi. Que dor, cara. Que dor. Uma das maiores dores que tem lá, né? É uma das piores dores que tem essa, realmente. Mano, eu tô de base aqui, ó. Vou passar todo mundo aí, porque... Eu aqui tô tentando. Na luta. Vai ser difícil. Quem tá lá na frente, vai dar o Rick, mano. Ele tá muito... fez uma diferença... Ah, mas eu tô lento. Tô a 25 por hora. Ah, eu tô a 65. Dá tempo? Eu tô a 45. Ok. O Drin caiu. Ele tava lagadão, ele falou mesmo. Day 3, Day 2, Day 3. Eu não vou desistir, porque quando eu desisto, a galera fica pá comigo nos comentários. Qual é a azar? Você desiste, pô. Aí não dá, tá vendo, galera? Olha aqui, é melhor desistir. Rick, tem ponto já? É. Peraí, não pararam ainda não. Ainda tô lento, mas... Calma, não pararam ainda não. Vamos ver o Anderson ali, ó. Vai parar, Anderson. Caramba, Anderson. Vai parar. Parou. Ó, dois pontos pro Rick. One, two, three. O único que tem dois pontos é o Rick, né? Então, se Rick fizer, acaba. Eu tô com um ponto. O Anderson tá com o segundo... Eu um ponto, o Anderson um ponto e o Rick dois, né? É. Reza pra eu perder aí, senão... Já viu, né? Ai, sim. Aí, caii tudo torto. Ih, eu seguro. Aí, caii tudo torto. Essa aqui acho que não dá não. Ih, capotei. Essa aqui não dá não. Caraca. Rick, nasci mais pra frente. Mano, agora vai dar. Eu vou fazer esse segundo ponto agora. Não é nada. Mano, se eu acertar essa cuba aqui, eu vou fazer mais fechada ela. Faz fechadinha. Isso, mano. Isso, Zoy Game. Isso, moleque. Faz fechadinha que é nóis, mano. Aí, cai bonitinho. Cai na rampinha. Isso, moleque. Tá, quantos, Zoy? 103 por hora agora. Agora me segura. 103 por hora. Eu tô a 105. Agora me segura. Agora me segura. Carre bom, mas eu não sei cair nessa rampinha aí. Pô, eu podia estar com dois pontos, hein? Se eu tivesse com dois pontos agora, deve ter esse segundo. Acabado. É, mano. O único que tem dois pontos é o Rick, mano. O bom dessa ladeira do vulcão é que mesmo se você capotar, se você rodar, ela é muito grande. Então dá pra você virar o carro e embalar de novo. Dá, dá, dá pra recuperar. Eu capotei e tô 85 por hora aqui ainda. Dá pra recuperar. Uns lugares que não dá pra recuperar, não. Johnny, abre espaço, Jeff. O negão tá passando. Venha, 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 venha. Olha o vulcão que não é vulcão. Será que vai embalar? Mas passei aqui na última curva 64, cara. Vou passar pelo ladinho ali, não vou passar por cima da água, não. Vou passar por aqui. Tá velou, aparelho já. Isso, moleque. Que isso, Zogame. Se eu fizer mais isso mais uma vez, eu acho que eu levo o prêmio, hein, velho. Ó. O Anderson tá vindo, velho. O Anderson, o carro do Anderson, é melhor do que o... Vai passar, parece que eu tô parado, ó. Caralho. Ainda me bate, ainda me bate, sou abusado. Você, Anderson, é um abusado. Mais alguém, mais alguém? O Henrique tá vindo ali. Eu achei que ia bater, tava olhando pro lado, eu achei que ia dar tanta bunda. Vamos ver, o Henrique tá de Bugatti? Bugatti é pesado, hein. Vai parar, vai parar. Parou, parou. Dois pontos pro Anderson, dois pontos pro Rick e um ponto pra mim. Vai! Ah, ficaram esperando um, dois, três, né? Agora eu peguei. Eu vou deixar o pessoal, vou ficar um pouquinho distante do pessoal pra não acabar se batendo. Eu fui na frente, que eu quero ganhar isso aqui. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, mantém a calma. De boa, segura. Não, 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 não. Segurei. Segurou. O Henrique vai jogar nas pedras, mano. Pedra ficou fechadinha. Ô, bosta. Boa, 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 Zóio. Boa, boa. Agora repete o que você fez naquela hora. Cai meio que no morrinho. Isso. Vai ter que ser melhor, deixa eu ver. Isso, moleque. 109. Acho que foi pior, né? Aquela hora foi quanto que eu falei? 103. 105? Que lado. Ah, o meu carro tá... Vamos ganhar, vai. Mas na briga tá ficando entre eu, Rick e o Anderson, mano. Então... Algum de nós três provavelmente vai ganhar, porque os carros que foram... Que eram o melhor aí na turnada. Qual o pilho que eu tô usando, Zóio? Ali. Ali também. O pilho off-road grandão, né? Tô usando aquele... Tô usando aquele grandão lá. Biscoitão. Biscoitão. E eu não tô... Tipo, não deixei meu carro full pesadão, assim. Full pesadão. Eu deixei. Eu deixei. Eu andei analisando isso aqui que eu tô no meu carro. É um padrão de todas as Mercedes. É que nem aquele vídeo que você gravou ontem, do carro mais apelão. O meu carro, ele não pula tão bem. Mas ele não perde embalo. Ele continua embalando. Acho que ele deve ser uma característica de Mercedes. Caramba, o Anderson vem muito rápido, velho. Fala mais, velho. O meu carro foi... Essa foi a melhor descida, porque... As outras desci ali a... A 71. Caiu na frente. Sustou, né? Sustou, né? Sustou, né? Sustou, né? Cadê o Rick? A briga vai ficar entre o Rick e você, mano. Eu sou o café com leite. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ser o grande campeão. Quem ganhou foi o... Anderson. Anderson é o grande campeão do ladeira sem freio de noite, hein? Só de S2. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis, valeu e fui.